O Rá, o Rá, o Rá Buda, o Rá Buda vai, desce que a bunda e não para, o Rá Buda, o Rá Buda vai, que é que a bunda e não para, o Rá Buda, o Rá Buda vai, desce que a bunda e não para, o Rá Buda, o Rá Buda vai, que é que a bunda e não para. Ô maluca, pajuca, racabunda Pajuca, 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 racabunda Ô maluca, pajuca, racabunda Pajuca, pajuca, racabunda Pajuca, pajuca, racabunda Mexe com a bunda, que que a bunda faz Deu pra bunda, eu tô dando pra bunda Ô rabunda, ô rabunda, vai Desce com a bunda e não para Desce com a bunda, machuca, racabunda Pajuca, racabunda, mas eu tô com a bunda Eu tô dando pra bunda Ô rabunda, ô rabunda DJ Lourão, tá ligado no controle da situação, seu neurose Aê, tipo Hulk Tipo Hulk, Lourão Tipo Hulk Hulk esmaga, esmaga a concorrência Oh, 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 oh ou maluca ou palanca mesh com a bunda � um rabunda desce com a bunda DJ Lourão tá ligado no controle da situação, seu neurose Ae, tipo Hulk, tipo Hulk, Lourão, tipo Hulk Hulk esmaga, esmaga a concorrência Ae, tipo Hulk, tipo Hulk